A noiva do príncipe Harry, a americana Meghan Markle, participou nesta segunda-feira pela primeira vez de um compromisso oficial com a rainha Elizabeth II por ocasião do Dia da Commonwealth. A atriz participou em uma cerimônia religiosa na abatia de Westminster, em Londres, em tributo à comunidade britânica, faltando algumas semanas para seu casamento no dia 19 de maio. Em uma mensagem para o dia especial, a rainha elogiou os laços da Commonwealth, que unem 2,4 bilhões de pessoas de 53 países. O príncipe William e a mulher Kate também estiveram presentes.